Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Depende do horário que você decidir assistir este vídeo. E eu espero que você decida. Este vídeo é sobre o Alpaca Croma. O Alpaca Croma, eu fiz um vídeo, eu não acho que o vídeo atendeu aquilo que eu esperava. Então, não deve ter atendido o que as pessoas esperavam. Quando iniciaram, vamos dizer assim, para ver o vídeo. Então, hoje eu vou fazer uma apresentação melhor e vou fazer um tutorial inicial sobre o Alpaca Croma. No futuro, eu vou fazer um tutorial mais completo, assim, vamos dizer, mais complexo. Não mais completo, mas mais complexo, ok? Hoje vai ser um mais simples, vamos dizer assim. e nós vamos ver várias oportunidades que o Alpaca nos proporciona, ok? Então, vamos dar uma olhada no Alpaca Croma. Bem-vindo ao nosso canal. Este é uma produção de vídeo experimentada que nós vamos usar para aprender juntos, usando recursos gratuitos todo o tempo. Ok, eu vou começar aqui também fazendo um esclarecimento. O Alpaca Croma não é um... Ele não tem generative fio. Ele tem generative inteligência. Como tem o chat GPT, o Gemini, tá? Todos esses chats que trabalham com inteligência artificial e que usam o generative inteligência para poder fazer uma interação com o ser humano maior. O Alpaca Croma usa o generative para fazer uma interpretação daquilo que a gente pede para ele desenhar melhor. É isso aí que é o generative. Ok? Fazendo esse esclarecimento, vamos passar direto para o Alpaca Croma. Ok? Muito bem. Veja bem. O Alpaca Croma, ele tem aqui as ferramentas que eu já mostrei. Aqui é a seleção. Aqui é o pincel de desenho. Aqui é a borracha de apagar. Aqui é um desenhador de máscara. Ok? Aqui ele é um background frio. O que ele faz? Ele preenche background. Você vai preencher background. Aqui é para subir imagem. E aqui é as cores que a gente usa para criar máscara, para fazer desenho, esse tipo de coisa. Ok? Muito bem. Eu comecei aqui, eu como quem assistiu o primeiro vídeo, eu estou jogando aí na possibilidade de você ter me ajudado bastante assistindo o primeiro vídeo. Ok? Se não, eu vou deixar o link do primeiro vídeo e você assiste o primeiro vídeo. Me ajude. aqui, então, ele tem esses input sample. Eu peguei o primeiro input sample, coloquei aqui, botei o pro e pedi para ele gerar. E ele me gerou o quê? Ele pegou e me botou, veja a diferença, você está vendo aí, ele botou uma armadura, ele fez umas modificações nesse sample aqui. Ok? E aí, o que você faz? Você vem aqui, tá? E você faz um download de side by side, você vai ter aqui e aqui. Ou então, você pega aqui e você faz um download direto dele. Ok? Agora, vamos pegar o controle, quando você clica para escolher um desses aqui, já vem um prompt, ok? Então, agora, tem o prompt aqui, astral, navegator e tal, é o que eu vou usar. Eu vou usar o controle, vamos ver o que ele faz. Ok? Muito bem. Ele é muito veloz. com o controle, ele já passa para essa imagem. Você também pode pegar essa imagem e jogar para o lado de cá e continuar criando em cima, ok? E ele vai mudando, ele vai fazendo o quê? Ele vai aumentando a quantidade de detalhe que ele vai colocar na imagem, ok? Mas nós vamos primeiro trabalhar aqui com os nossos presets. E eu vou salvar a imagem. não o site-by-site, mas o generation, ok? E agora, eu vou para o creative e vou pedir para ele criar uma imagem criativa. E aí, está a imagem. Ele já alterou completamente aquela imagem e aumentou a quantidade de detalhe porque agora eu pedi para ele ser criativo, ok? Ok, bom. Então, vamos lá. Agora, nós vamos no wild. provavelmente, ele vai criar uma figura, vamos dizer assim, com muito mais detalhe e muito diferente dessa que ele criou com o creative, ok? Então, vamos lá. E está lá a figura que ele criou, ok? Então, é realmente, tá? Então, vocês já sabem. Você coloca aqui uma figura ou um desenho. Eu sou horrível para desenhar, nós vamos usar desenho pronto, ok? Você desenha aquele que tiver, tá? Eu tenho até todo o apetrecho de desenho, tá? Que é o quê? Que é a mesinha, tá? Com a caneta. Muito bem. Eu vou fazer uma experiência com vocês. Ok. E aí, eu vou pedir para ele, tá? Para ele incrementar esta criação. e ele pegou e fez isso para a gente, ó. Ele deu uma modificada, tá? Ele colocou um halo aqui, ele modificou esta imagem. Então, na medida que a gente vai passando a imagem da direita para a esquerda, a gente vai tendo essas modificações, ok? Bom, vamos continuar a apresentação que eu falei, eu vou fazer um tutorial, vou mostrar para vocês outras possibilidades. Muito bem. eu coloquei aqui um prompt, tá? Ok. E aí, não mexi em nada aqui. Simplesmente, coloquei o prompt aqui, vou deixar este prompt para vocês, lógico, evidente, tá? E você não precisa colocar nada aqui. E pedir para ele desenhar o portrait de um músico de jazz. Agora, nós vamos fazer o quê? Agora, nós vamos mudar, ok? Então, está aqui a imagem e vamos jogar no pro e no while. para não ficar passando por todas porque tem muita coisa que eu quero mostrar para vocês. Muito bem, eu cliquei ali no pro e vou pedir para ele gerar uma imagem pro. Bom, está aí, veja, ele criou outra imagem com o pro e nós estamos numa proposta que é o quê? Text to Image, ok? Então, aqui agora, o while e vou pedir para ele criar. Então, como vocês podem ver, ele é bem comportado, ele não faz aquelas estripulias, tá? Ok? Aí eu pego, vou salvar, tá? Mais uma imagem. E agora, vamos partir para outro tipo de geração. Vou pedir uma outra fotografia, tá? E agora, vou pedir a fotografia, tá? De uma área, vamos dizer assim, mais interessante, ok? Muito bem. Então, aqui agora, vamos criar uma imagem de uma cozinha, tá? Ok? E aí, a gente vai colocar aqui no alvo. Vamos colocar no Criative. E vamos aguardar. Tá aí, veja, nós estamos trabalhando com Text to Image, tá? Então, tá aqui a imagem de uma cozinha, super, hiper detalhada, tá? Achei muito legal a parte de criatividade, muito boa mesmo. Veja, se a gente ficar parando aqui para essas opções, nós não vamos conseguir em três horas fazer tudo que eu quero apresentar. Ok. Bem, agora, eu botei aqui, ó, um conceito, uma arte conceitual, tá? Então, aqui agora, nós vamos fazer um landscape, ok? Então, vamos lá, vamos criar o landscape, vamos deixar no Criative e vamos pedir para ele criar esse landscape. E aí, tá o landscape que ele criou, tá? Eu vou salvar esse landscape e como a imagem ficou meio xuxa, eu vou pedir um wild. É, no landscape não mudou muito, mas ficou legal, tá bem detalhado e lembre-se, isto não foi fotografia. Eu pedi aqui um conceito, uma arte conceitual, tá? Ok? Então, digital artwork ilustrativo, Pantley, tá aqui no prompt, ok? E eu vou deixar esse prompt para vocês, para vocês fazerem os testes aqui dentro, ok? Então, vamos para a próxima opção. Ok, então, está aqui o prompt da próxima opção. É um 3D render, ok? Então, vamos ver como é que ele trabalha, vou deixar aqui no controller, ok? E vamos ver como é que ele trabalha com 3D. E aí, está a nossa imagem 3D, tá? Achei bem interessante, tá? Uma imagem é bem 3D, só que tem mais imagem aqui do que devia. A gente pode apagar. Vamos colocar no pro e vamos ver o que ele cria. Ok, ele aumentou o número de, vamos dizer assim, de corações, tá? Perfeito? Mas está aí, ele está em 3D, tá? Você percebe aqui que é uma imagem que tem volume, igual a anterior, ok? Vamos para... Então, você já viu várias opções de criação de imagens com a alpaca e você vê como que ele interage com... Como que ele faz a leitura daquilo que eu peço para ele criar. Muito bem, agora, a gente vai trabalhar com um conceito de imagem, fantasia. Vamos ver como que ele vai... É um ethereal fantasy concept art de um dragão num castelo medieval, ok? Então, vamos lá, vamos ver como fica essa imagem. A gente vai para o Criative e o Wild para esse tipo de pedido. Está aí a nossa primeira imagem. Então, um dragão sobrevoando um castelo, ok? E é uma arte, tá? Vamos dizer assim, fantasia. Então, o estilo, ele é bem, bem forte aqui no Criativo e vamos ver no Wild como fica essa imagem. Então, aqui no Wild, o que ele fez? Ele aumentou a imagem do castelo e modificou o nosso dragão. Nosso dragão ficou um dragãozão mesmo, né? Achei muito legal, tá? E aqui você está vendo os estilos de imagem. Vimos 3D, vimos fotografia, vimos várias possibilidades, tá? Com o Alpaca. Agora, vamos continuar com os samples, tá? Trabalhando o quê? Estou trabalhando pronto. Ok. Então, agora, eu vou passar para uma fotografia, vamos dizer assim, como se fosse uma fotografia de produto. Então, vai ser uma foto realística. Vamos ver como é que ele vai entregar essa imagem para a gente. Ok? Bom, para esse tipo de foto, tá? Uma foto realística, tem que usar o quê? O estilo Pro. Não vou usar, a não ser que eu queira uma outra coisa. Então, está aqui um carro, tá? Está ali, ok? E aí, o que a gente pode fazer aqui de variação é colocar no controle e ver que imagem que ele nos entrega. Ok? Então, está aqui, tá? A imagem, tá? De um carro, uma foto realista. Ok? Então, vamos ver mais uma foto de produto. Então, agora, vamos ver uma foto de um produto. Vamos dizer que você tenha que criar uma foto de um produto, tá? Para fazer um comercial, fazer um anúncio ou coisa. Então, eu escolhi uma handbag, o que que é? Uma bolsa, ok? E está aqui com estilo minimalista. Então, coloquei no Pro, vou colocar Pro e Controler, tá? Ok? Então, está aqui, uma bolsa, tá? Então, achei muito legal e é uma imagem aí, no controle, editar, se você precisar de uma imagem de uma bolsa para fazer um anúncio. Aqui, nesse inscrito, você pode pegar e editar. Quem sabe trabalhar com Photoshop, o Chroma, ele tem um plugin para você passar direto para o Photoshop, tá? E aí, lá você continua o trabalho. Vamos para o Controler e vamos ver que imagem que ele nos entrega. Muito bem, para esse tipo de fotografia, veja, o que que ele fez? Ele mudou o estilo da bolsa, mais nada, ok? Então, está aí, está uma imagem de produto. Vamos continuar, vamos fazendo agora as nossas experiências e vou mostrando para vocês as possibilidades de criação com o Generative, ok? E trabalhando com o que? Com o Pacacroma, ok? Ok, bom, na tela, o que que eu fiz? Eu vim aqui e escolhi um desses inputs aqui, peguei o hominho verde e aqui ele já traz o prompt dele, eu não vou mexer, ok? Eu não vou mexer no prompt. Então, no primeiro momento, não vou mexer e vou pedir para ele gerar no modo criativo. e aí está a imagem que ele criou, está bem legal, vamos fazer o seguinte, eu vou salvar essa imagem e vou pedir para ele o Wild, e aí vamos ver o que ele nos entrega, ok? Bem legal, bem interessante. Agora nós vamos fazer uma experiência que vocês vão gostar muito. Ok, então agora vocês vão ver o poder e a capacidade de gerar uma imagem com estilos, ok? Então olha só, Natural Spirit Protector, eu trouxe essa imagem que nós criamos, tá? No outro vídeo, ok? Eu trouxe ela, vou botar Criative e vamos pedir para ver o que ele vai fazer essa imagem, então eu fiz um upload. Uau! E aqui está a nossa imagem, está no Criative, tá? E agora vamos ver no Wild, como que ela fica, fantástico, né? Muito legal mesmo. Veja, a mulher virou homem, né? Porque é um Natural Spirit, ok? Uau! 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 E aqui está o que ele fez com o Wild. Vamos ver o Pro e o Controlled nesse estilo para vocês poderem entender o que pode ser feito. E aí, a imagem, ela vai depender do Prompt que você criar, ok? Perfeito? Nós vamos dar uma mudadinha nesse Prompt. Pode deixar. Muito bem. Com o Pro, olha o que aconteceu. Ele deu uma modificada, mas ele não criou uma imagem completamente diferente, tá? Ok? Muito bom, né? E no Controlled, ele modificou um pouco mais do que o Pro, mas ele manteve toda a estrutura da imagem que eu importei, ok? e agora nós vamos fazer o que? Nós vamos alterar este Prompt dele, ok? Um gótico, alguma coisa um pouco mais agressiva. Muito bem, agora, com essa foto aqui, tá? Eu vou usar aquele estúdio, eu acho que é Ghibli, tá? Ou Ghibli, não sei, eu não sei falar, não sei qual é a pronúncia. Eu vou botar no Criative e vou pedir para ele gerar a imagem para a gente ver o que ele vai nos entregar. E ali está a imagem, ok? Eu usei essa imagem, parte do Prompt domínio verde, tá? E aí, gerei aqui essa imagem aqui. Ficou legal, né? Vamos fazer nos quatro estilos para a gente aproveitar bastante. No Wild, ele pegou, me transformou completamente a imagem, tá? E aí, me trouxe, ele tem uma, vamos dizer assim, uma fixação com esse, com essa galhada aí que não é fácil, né? Porque ele cria de imagem com galhada, bom, está aí. Vamos no Pro e no Controller. Então, aqui ele criou no Pro, então, é mais ou menos, né? Foi, lógico que agora é o estúdio, né? Natural Spirit e tal, ok? E aí, ficou essa imagem, tá? Eu salvei aqui, tá? Ficou legal. Vamos no Controller e vamos ver o que ele entrega. Tá aí, agora, né? Ficou muito legal, né? Muito bom. Então, agora vamos ver umas coisas interessantes. Gente, eu não fiz nada, eu simplesmente fui deletando o Prompt, estava no Controller e ele me criou essa imagem aqui. Não entendi, tá? A outra coisa que eu vou mostrar para vocês é isso, ó. Aqui, você tem o que você quer excluir da imagem, aqui você tem quanto você quer que o Prompt interfira na criação, aqui é o nível de detalhamento e aqui é o nível de liberdade que você vai dar para o Generative criar, ok? Então, agora, vamos fazer uma coisa interessante. Ok, então agora eu trouxe essa imagem aqui e vou fazer o seguinte, olha, vou mostrar para vocês, ó, ok? Ó, tá? Então, o que que a gente tem aqui? Nós vamos ampliar a imagem, ok? Perfeito? Ó, a gente pode mexer na imagem do jeito que a gente quiser, ok? Perfeito? Eu já aumentei a imagem o suficiente, acho eu, deixa eu ver, acho que dá para aumentar um pouco mais, dá, tá? Ó, isso aí tudo vocês vão vendo, tá? Ok? Posso aumentar até preencher, tá? E aí, tá aqui, tá ok, né? E nós vamos agora fazer uma criação interessante. Então, só para vocês entenderem, eu não fiz nada, eu só coloquei ali, Cartoon Character, ok? vou pegar e vou no Criative e vou pedir para ele então criar um Cartoon Character a partir dessa imagem aqui. E ali está o que ele criou para a gente, um Cartoon Character, tá? É, poderia botar ali uma mulher e tal, mas deixei ali ele livre, tá? E vamos fazer mais isso aqui, é uma troca, gente, de estilos. Então, o que que acontece? você pega qualquer estilo, tá? E vai trocando, tá? Então, agora, nós vamos fazer mais uma troca de estilo. Para as pessoas que conhecem aí a parte de desenho, vamos fazer um mangá. E é interessante que toda vez que a gente joga no mangá, vem uma figura oriental. Ficou muito legal, né? Vamos no Wild para ver, vou salvar, tá? Eu salvo tudo aqui porque ele não guarda não, viu, gente? No Wild ficou muito legal. Então, veja, olha a quantidade de possibilidades que nós temos com o Alpaca Croma. Então, foi fantástica essa experiência, para mim foi fantástica. Bom, eu espero que você esteja se divertindo da mesma forma que eu estou, ok? Agora, eu vou fazer uma coisa muito interessante, muito legal mesmo, para vocês verem. Ok, bom, eu subi esse desenho, ok? E coloquei um prompt aqui. O que vai acontecer? Eu não tenho a menor ideia. Vamos ver juntos, ok? O prompt eu vou deixar no descritivo. Todos os prompts, ok? E ali está o que foi criado, tá? A partir dessa foto, criei esta foto. E aí aqui está o que é um brasileiro, um descendente de brasileiro, e tal, forcei bastante, uma fotografia, captura, foto, cinemática, e tal, tá? Em cima disso aqui. No Pro, vamos ver no Criative. E ali está no Criative o que é que ele entregou para a gente, tá? Ok? Então, vamos ver se no Wild ele muda radicalmente. E aí está o Wild, o que que ele criou, ok? Perfeito? Então, agora ele pegou, veja, gente, eu poderia estar interferindo por aqui, tá? Por aqui, ok? Eu poderia estar interferindo por aqui, tá? mas está aí, detalhe, freedom, tá? E o prompt influence, ok? Perfeito? Então, vamos agora fazer mais uma experiência. Ok? Então, está aqui agora, nós vamos, dessa imagem, vamos começar no Pro e vamos ver o que acontece com a gente, ok? Está ali uma imagem cinematográfica que eu estou pedindo, tá? É de uma americana. Está ali a primeira imagem que criou, tá? Vamos passar, vamos passar pelas quatro agora, ok? Para a gente poder ver aí o que acontece com esse tipo de pronto. Bem, está aqui o criativo, o que ele fez, ok? Perfeito? vamos salvar, tá? E vamos ver o Wild, o que ele vai nos entregar com o Wild. E aí, ficou interessante porque o Wild, ele cria uma imagem completamente diferente e colorida. Está aí, ok? Muito legal, tá? Ok, bom, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Esse é um tutorial, você viu aí praticamente várias possibilidades do que você pode fazer, tá? Com as imagens, como você pode criar, como você pode trabalhar, tá? Com as possibilidades todas que ele está entregando, ok? Então, você está vendo aí todas as possibilidades possíveis e imagináveis, ok? Perfeito? Dentro de criação, lógico que você pode extrapolar todos os samples que eu passei para você, ok? Então, veja, gente. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou fazer mais um tutorial, não sei quando, talvez amanhã, talvez depois da manhã, não sei, tá? Sobre a opaca, só que aí eu vou criar uma coisa um pouco mais complexa. Hoje foi muito simples, ok? mas vocês viram todas as, vamos dizer aí, dezenas de possibilidades, uma dezena pelo menos de possibilidades, ok? Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado a você que está me ajudando aí, assistindo os vídeos, comentando, dando sua opinião, dando o seu like, o seu dislike, ok? Você está ajudando a criação do canal, ok? O canal de teste está precisando de muita ajuda, ok? Perfeito? Nós estamos enfrentando um momento difícil no canal. Fiquem bem, fiquem com Deus, muito obrigado e até nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.